Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de caixa da Avon, campanha 16, bom? E são duas caixinhas, a caixa da Carol ainda tá chegando aqui em casa porque eu não consegui mudar, gente, ainda o endereço dela, não sei o que que tá acontecendo. Eu bati a minha meta no cadastro do Lielson e no da Carol não bateu a meta. A caixa veio assim, gente, bem sujinha, tá chuvoso aqui esses dias, então acho que por isso deve ter botado em algum lugar com lama, mas aparentemente não deve tá nada molhado, entendeu? Vamos lá, essa primeira aqui, deixa eu ver, é a da Carol, tá? Vou abrir aqui no lugar que eu vou botando em um chão e depois eu vou esterilizar tudo antes, tá? Eu não tô usando mais louva, gente, pra tirar as coisas daqui porque agora eu já me habituei a não colocar a mão no rosto, né? Não colocar a mão nos olhos, mas eu continuo com os mesmos procedimentos, tá, gente? De esterilizar. Então eu tenho um álcool aqui do lado, eu já faço isso pra adiantar porque antes me dava um pouquinho de trabalho pra gravar, né? Mas aí agora já tá assim, já meio que no automático, vamos lá. Tem um aqua vibe desse aqui, de lavanda. Esse daqui é o... Sabe o que é engraçado? Olha isso, gente. Eu sou uma pessoa que confundiria muito. Elas são muito iguais, tá vendo? O Pretty Blue, sei lá como é que fala. Não, é Pretty Baby, que é a mistura do Pretty Blue com o Baby Smell, é isso. E eu não sei se é assim que pronuncia, mas olha, é muito igual, né? Eu sou uma pessoa que confundiria muito. Um creme de pentear deste daqui. E esses copinhos aqui, eu que pedi e botei no pedido da Carol pra complementar o pedido dela, mas é pra... pra não tá aqui dizendo que eu tenho tido uma procura de coisas pra crianças até dois anos e eu não tinha nada aqui pra criança pequena. Então é pra isso, esses copinhos, eles estavam bem baratinhos se tu comprasse dois. E eles são bacanas, ó, porque tem essa tampinha aqui, gente, ó, pra tampar o bico. E ela veda bem, tem uma salsinha aqui pra criança segurar, e isso daqui é de rosquear, tá? Eu sempre vendo bastante desses copinhos, agora tá com o novo desenho da minha. Esse kitzinho aqui, que eu acho que tu comprava uma touca e ganhava uma outra, uma coisa assim. Um musk marine. Um protetor baby. Que é pra minha netinha. E, ó, revistas. Só revistas. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Ah, tá, esse aqui é... Parabéns, você indicou se tornou uma madrinha. Eu tinha uma indicação, gente, e aí eu passei pra... Lá pro cadastro da Carol, e agora vem isso aqui, ó. Quando você se torna madrinha, eu não sabia. Tá vendo? A indicação era pra entrar no meu cadastro, mas eu fiz confusão e aí fui lá pro cadastro da Carol, mas é indiferente, né? Agora pra próxima. Agora esse, assim, é o meu pedido. Não foi muita coisa também, tá, gente? Esse plástico bolha. Livro que eu peguei pra Tawani pedir quatro, desse do Diário de Banana, que tava uma promoção bacana. Não pega agora, Tawani. Esse daqui também, esse daqui no caso é pra Tawani. Tá completando a coleção dela. Peguei esse copinho aqui, ó, dos Minions. Eles estavam bem baratinhos, eu ia pegar de todos, mas só tinha dos Minions e da Mini disponível quando eu fiz pedido. Pra montar kit no cartinho. Esse aqui também é da Mini, ó. Tem uma colônia ali da Mini pra gente fazer kit. Esse potinho aqui, ó, da Mini, tá vendo? Vem três pedidos de cliente. Essas bases aqui é tudo pedido de cliente. São várias cores. Aquela da Matirreal. Lembra bastante dessas bases aqui. São uns que quatro ou cinco, se eu não me engano. Quatro, cinco. São uns tons bege, médio, castanho e marrom. Claro que são as cores que eu mais vendo. Um pó compacto regular, na cor bege, médio. Eu peguei, gente, esses dois creminhos aqui, ó. Porque eu uso... Esse aqui é o novo, tá? Eu uso desse aqui, ó, que mudou a embalagem. E eu tô quase dois meses sem, porque eu tava fazendo pedido e não estava vindo. Sempre indisponível. E como tinha uma promoção lá, eu peguei dos dois. Mas eu não sei se esse aqui de baixo eu vou usar, tá? Ou se eu vou... Porque eu não tenho muito problema de olheira. Eu fico com a olheira muito ruim quando... Quando eu fico sem dormir. Quando eu tô com insônia e tal. Mas não é aquela coisa horrorosa. É uma coisa que eu resolvo tranquilo. Então, eu não sei se eu vou ficar com aquele adeus, se eu vou botar pra vender. Mas o outro é pra mim. Um creme matificante. Pedido de cliente. Esse aqui, gente. Pedei dois, porque um é meu. Porque eu tô precisada, né? Eu não consegui dele da outra vez. Como veio comprar lançamento, tava indisponível. Aí, uma é pra ficar aqui, kit. Que eu tô sem nada de pés. E o outro é pra mim. Então, são dois hidratantes e dois esfoliantes. Aí, eu vou fazer fotinho deles, tá? Quem quiser pegar lá no outro Instagram. Eu sempre tô divulgando que eu tenho de pronta entrega. Eu vou até sentir o cheirinho dele também. Esse aqui é um blush na cor Amora. Pedido de cliente. Eu peguei, gente, esses dois demaquilantes. Porque eu tô sem nenhum demaquilante. E ele tava no preço muito, muito acessível, tá? Ele diz que é pra remover maquiagem da área dos olhos. Mas, dá pra usar no rosto todo, tá vendo? Maquiagem dos olhos, mas... Dá pra passar no olho todo. Ele é tipo aquele da Eudora. Tá só. Esse daqui é um batom. É rosê luminoso. Acho que é isso. Isso aí, né? Rosê luminoso. Que é daquele da... Daquela linha de Natal. Que tem um monte de brilho. Que tem cheirinho de manga, né? Pedido de cliente. E isso daqui, gente. Deixa eu ver. Caneta delineadora. Mas eu não lembro de ter pedido uma caneta delineadora, tá? E detalhe, caneta delineadora chanfrada. Eu vou ver isso aqui. Se é um brinde, porque eu não lembro de ter pedido. O delineador líquido. Tá? De preto. Pedido de cliente. O corretivo. Tá vendo? Também. Esse corretivo acho que é bege médio. É esse mesmo, bege médio. Esse creme depilatório. Pedido de cliente. Esse daqui, gente. Eu pedi, porque era uma promoção lá. Você comprava o pó compacto com ele aqui. Sai um preço bem acessível. Eu gosto de ter essas coisinhas pra dar como brinde. Esse jelly kiss na cor Magnolie. Ele tá vindo, né, gente? Como última vez no guia. Eu gosto tanto dele. Aqui, ó, mais um demaquilante. O Magnolie também pedido de cliente. E isso aqui é um lápis pra sobrancelha na cor castanho escuro. Também pedido de cliente. E, ó, só revistas. E foi isso, gente. Meu pedido de hoje. Beijão e até o próximo. Beijão e até o próximo.